Olá, este é o Poder 360 Entrevista e nesta edição o entrevistado será o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho. Nós praticamente acompanhamos a nossa carreira, eu me lembro quando você, num restaurante em Brasília, almoçando comigo, não sei há quantos anos, disse, olha, eu estou pensando em dar uma parada, um break na minha vida e vou estudar. E hoje você é esse homem de sucesso que todos os dias me municia com notícias através do 360 e eu quero dizer que não foi por acaso que eu escolhi dar essa entrevista, porque ela é toda inspirada na profunda e sincera admiração que ele tem. Puxa, muito obrigado por suas palavras. Acho que a gente se conhece há uns cerca de 30 anos e eu tenho uma carreira e você é um observador, José Múcio, privilegiado da cena nacional. Queria falar um pouco sobre isso, mas eu queria começar sobre essa tua experiência no Tribunal de Contas da União, primeiro como ministro, sua gestão acabando e a sua saída do Tribunal no final agora de 2020. Na sua avaliação, na sua gestão, quais foram os pontos principais que mereceriam ser destacados? Olha, primeiro o Tribunal de Contas é melhor do que o povo imaginava. Tribunal, eu repito muito, muito é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. O Tribunal não pertence ao governo Bolsonaro, não pertencia ao governo Temer, o Tribunal não pertencia ao governo Dilma, governo Lula, o Tribunal, eu digo muito que é uma agência reguladora do dinheiro público, é ele que diz que a obra que começou naquele governo não pode parar, é ele que orienta a condução dos gastos e dos investimentos, a boa aplicação dos investimentos. Então, é um órgão onde eu aprendi muito, é um órgão que tem o seu lado técnico, mas tem o seu lado político, essas duas forças dão como resultante um trabalho profícuo em prol do país. Se você me perguntasse qual foi o meu, o que eu gostaria de ser lembrado do Tribunal de Contas, é que nós tornamos isso mais público. No meu discurso de posse eu disse que eu queria transformar, que a sociedade conhecesse o Tribunal, queria fazer uma interlocução com as instituições, com a sociedade. Tivemos a felicidade de montar um departamento aqui de comunicação competentíssimo, não é? Que tem a Elaine Dantas, Elaine Dantas, que você conhece, mais uma equipe de jornalistas competentes, e foram elas que divulgaram esse lado do tribunal. A sociedade não nos conhecia, e só, me alongando só mais um pouquinho, primeiro mês de gestão nós resolvemos fazer, vamos dizer assim, uma DR com a sociedade civil organizada. Nós detectamos quem era, quem eram os maiores críticos do Tribunal de Contas, né? Associações, sindicatos, jornalistas, ONGs, e fizemos um encontro onde ouvimos todas as críticas, todas as queixas, muito delas fundadas, outras infundadas, aproveitamos as fundadas e melhoramos as infundadas, nós procuramos esclarecer, e você me perguntar o que é que eu guardo de melhor do tribunal, que acho que é uma coisa que ficou no tribunal, essa comunicação estreita que o Tribunal de Contas tem hoje, com o bom jornalismo. Nós trouxemos cá para dentro os jornalistas que queriam saber dos fatos reais, abrimos as nossas sessões, aproveitamos a tecnologia para que a comunicação fosse clara e absoluta, e acho que isso foi uma coisa boa para o país, para os governos e para o próprio tribunal. Qual foi a crítica que, ao chegar à presidência do TCU, você identificou de maneira mais clara e que hoje já foi, vamos dizer, se não debelada, mas muito minimizada por conta da sua gestão, você diria? Que o tribunal não dava satisfação, quer dizer, nós parávamos uma obra, não dizíamos por que paramos, nós criávamos uma sanção qualquer a um gestor público e nós não dizíamos por que criamos essa sanção. Eu acho que essa interlocução com a imprensa foi muito rica para o auditor, que não achava que precisava dizer isso, quer dizer, todo jornalista que fazia uma crítica ao Tribunal de Contas era encarado como um adversário, uma pessoa que não estava dizendo quem era verdadeiramente quem era do Tribunal de Contas, mas nós, Fernando, nós não dizíamos quem era. Qual foi a nossa intenção? Então, alguns jornalistas começavam por aqui, mas não se dava entrevista, não se dava... O jornalista era muito mais um inquisidor de que alguém querendo transmitir para a sociedade o que nós fazemos. Então, nós passamos a ver as críticas e as indagações como peça da construção de um ambiente novo de relação que nós queríamos criar. Fazíamos café da manhã com jornalista e dávamos entrevista coletiva, não com o intuito de promover um ministro A ou um ministro B, mas com o intuito de que as pessoas conhecessem o tribunal e o tribunal tivesse acesso às pessoas. Então, a maior crítica é que nós não nos preocupávamos em dar uma satisfação das nossas atitudes e dos nossos gestos. Essa crítica recorrente ao longo do GTCU, Tribunal de Contas da União, fazer relatórios e determinar que uma obra pública em algum lugar do país fosse paralisada, ela, de fato, foi atacada nos últimos anos. Existe alguma estatística que você tenha de cabeça? Quantas obras, neste momento, estão paralisadas? Quantas estavam no começo da sua gestão por conta de intervenções do TCU? Olha, se nós tivéssemos de fazer alguma crítica, talvez fosse a Constituição de 88, que aumentou os poderes em várias instâncias. Nós, há pouco tempo, tínhamos 14 mil obras paradas, se não me engano, e apenas dos tribunais de contas estaduais, municipais e da União, apenas 3%, muito poucas obras paradas. E o que era? Era Ministério Público, era Justiça de Primeiro Grau, Justiça de Segundo Grau, era questão de sucessor com sucedido. O próprio governo, ou os próprios governos, tinham interesse que algumas obras não fossem, os problemas fossem elucidados, que eles não tinham recurso para continuar a obra, ou tinham outros interesses em continuar outra obra. E nós fizemos esse levantamento. Criou-se um jargão, o apagão das canetas, até um grande amigo, um ex-ministro, representando uma entidade, começou a criar o jargão do apagão das canetas. Evidentemente que cada governo tem suas simpatias por seus projetos. Essa história de continuar uma obra no Brasil tem muito na cabeça do gestor que você está terminando uma obra que foi de fulano, não é uma obra da sociedade, não é uma obra do município, não é uma obra do Estado, não é uma obra da União, é do governo de alguém. O que foi que nós fizemos? Convocamos, pedimos ao ministro Dias Toffoli, como presidente do Supremo, que promovesse um grande entendimento entre as instituições que haviam parado as obras. Eu me lembro que nós escolhemos para começar as creches, que eram obras pequenas e discutíveis. Eu acho que só aqui em Goiás tinha uma quantidade de creches paradas enorme. E o mais simples é dizer, olha, foi o Tribunal de Contas da União, procura o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União mandou parar. E nós começamos a dizer, olha, essa obra está parada por causa do prefeito, essa obra está parada por causa do governo do Estado. E essas coisas começaram, algumas obras a andar, as críticas ao Tribunal de Contas começaram a ser, vamos dizer assim, mais pensadas, porque qualquer crítica nós respondíamos, dávamos satisfação, respondíamos qualquer pergunta. Evidentemente, o ano passado foi o primeiro ano, vamos dizer assim, de gestão dos governos que estavam assumindo e isso não teve o dinamismo que nós que damos. Criamos um programa chamado Destrava, sob a presidência do ministro Toffoli, que nos ajudou muito nisso, botamos Ministério Público, Ministério Público Estadual. Eu acho que só padre não parava a obra nos municípios e nos estados, não é só as igrejas. Mas isso, pelo menos, se tornou público e acabou com aquela história que era o Tribunal de Contas. Agora, muita gente disse, ah, foi o Tribunal de Contas e nós não respondíamos. O Tribunal era assim, ficávamos com a acusação e não procurávamos esclarecer. Então, aquela sua pergunta anterior, que você diz assim, o que é que você fez de melhor, o que nós fizemos de melhor foi que essas coisas começaram a ser esclarecidas e o Tribunal abriu suas janelas, abriu suas portas para as entidades, para a sociedade civil. Todo mundo passou a frequentar o Tribunal de Contas quando um órgão auxiliar da sociedade e não um órgão que pune. Outra coisa, nós procuramos ajudar o bom gestor, que eles ficavam intimidados de dizer assim, ó, eu não vou aprovar isso não, porque eu vou perder meu carro, minha casa, eu vou ser inabilitado. Nós estivemos junto do bom gestor, nós punimos o mau gestor e nessa hora desse surto da pandemia, que nós vamos falar na frente, aí é que o Tribunal de Contas teve assim um papel absolutamente definitivo. O Tribunal de Contas da União, às vezes, é mal compreendido pelo conjunto da sociedade. A gente acha que se trata de um órgão dentro do poder judiciário, quando na realidade é um órgão que é relacionado ao Congresso Nacional, que faz um trabalho de assessoramento de contas para o Congresso Nacional. Por que existe essa confusão? Será que a sintaxe, o nome, será que as pessoas hoje entendem isso na sua integridade ou ainda há muita dúvida e é necessário um esforço extra para explicar o que faz o TCU no Brasil inteiro? É enorme o esforço, então, com o Congresso é a relação de parente, que é parente, mas não tem um convívio fácil. Evidentemente que chega, nós nos frequentamos nas comemorações, nos aniversários, nos momentos de festa, mas no dia a dia nós somos cerimoniosos e vou explicar por quê. Cada deputado tem um conjunto de prefeitos, de forças políticas, né? Nos municípios, nos estados, cada senador é a mesma coisa. Evidentemente que um prefeito procura um deputado aqui, que deu a ele três, quatro, cinco mil votos e ele tem uma sequela qualquer na sua prestação de contas e ele procura o deputado que recebeu cinco mil votos no município dele e acha que por conta daquilo ele tem a obrigação de limpar, vamos dizer assim, a ficha dele, responder as questões. Como trata-se de dinheiro público? Dinheiro público não prescreve e dinheiro público, você pode até fazer caridade com o seu dinheiro, mas não pode fazer caridade com dinheiro público. Essa é uma relação muito complicada. E chega o prefeito e diz, olha, eu dei tantos mil votos a fulano, dei tantos mil votos a letra e evidentemente que o deputado vem aqui na ânsia de que aquele assunto seja resolvido da forma que seja simpática no município. Também vem o contrário, vem o prefeito, vem aqui o deputado no momento de eleição querendo que o adversário que está pendurado em algumas contas, o tribunal julgue logo o seu processo, condene, inabilite ele para as eleições. O grande problema é que nós não somos pagos para ser simpáticos, não somos. Nós somos pagos para desconfiar, para fiscalizar, para inabilitar, nós somos pagos para fiscalizar as licitações, a boa aplicação do dinheiro, essa é a nossa função. Nós não podemos fazer simpatia, nem ganhar simpatia ou amizade com o dinheiro público. O que eu digo a você é que tive alguns, perdi a amizade de alguns, pois não. Presidente José Múcio, o senhor será sucedido pela ministra Ana Raiz. Que sugestões, contribuições o senhor gostaria de deixar para que fossem implementadas ao longo dos próximos anos no TCU? Olha, primeiro a Michana Raiz é uma mulher de experiência, muita experiência. Primeiro, antes de entrar na política, tinha uma grande liderança política, falando, ela ouvindo, acompanhando. O pai dela já era uma escola por si só, só o convívio com ela já era um grande curso de política. Depois teve a experiência dela como parlamentar. Alguns mandatos, né? Das mais votadas do Estado. Depois teve o filho, que era a cara da esperança, Eduardo, e de quem eu fui. Eu sou muito grato aos dois. Doutora Raiz foi quem me derrotou, mas eu existo, Fernando, por conta dessa derrota, ainda hoje no meu discurso. Hã? 1986. 1986. 86. Eu estou aqui porque perdi, né? Depois dessa derrota. Internautas que nos acompanham, o presidente José Múcio Monteiro disputou o governo de Pernambuco contra Miguel Arraiz em 1986. O governador foi Miguel Arraiz, que vem a ser pai de Ana Arraiz, que vem a ser ministra do TCU e sucessora de José Múcio Monteiro na presidência do TCU. Agora tem mais uma coisa curiosa. Em 86, eu tinha 37 anos e era a cara do passado e ele tinha 70 e era a cara do futuro. Porque eu tinha sido prefeito pelo PDS, tinha sido com 26 anos, fui vice-prefeito lá de meu município, prefeito em 82. E doutor Arraiz voltando do exílio era a cara do futuro. Todos os artistas, todos os intelectuais o apoiavam porque estavam ansiosos por mudança. Perdi a eleição, mas ficou uma boa lembrança do eleitor de Pernambuco que me deu cinco mandatos de deputado federal. E daqui para frente, voltando ao tema, como é que na sua avaliação, que passou esses anos no TCU e dois últimos como presidente, como será a próxima década do TCU? Como será o TCU em 2030? O que ele vai estar fazendo? O que vai ter para chegar de maneira mais vibrante aí na era da tecnologia e no século 21, onde ele já está? Olha, aqui no TCU, por incrível que pareça, o futuro foi antecipado. No início da nossa gestão, nós tínhamos uma representação do Tribunal de Contas em cada estado. Cada estado tinha, vamos dizer assim, o seu pequeno TCU, terminavam essas secretarias com laços afetivos a grupos, porque eram pessoas do próprio estado e nós fizemos com que tudo viesse para o Tribunal de Contas em Brasília. Primeiro, porque nós não tínhamos capacidade de renovar os nossos quadros, porque não havia concurso público para alguém trabalhar em Roraima, para alguém trabalhar no Acre, para alguém trabalhar no Tocantins e todas as decisões passaram a ser aqui, no Tribunal de Contas da União. Quando veio a questão do do vírus, nós já estávamos trabalhando remotamente. Tem gente em Roraima fazendo auditoria no Rio Grande do Sul, tem gente no Rio Grande do Sul cuidando de saúde indígena no Acre. Hoje nós temos em torno de 92% do Tribunal de Contas trabalhando em regime de teletrabalho e, para a nossa felicidade, a nossa produtividade aumentou. Ou seja, nós já estamos preparados, adaptados, porque o Tribunal de Contas investiu muito em recurso humano. Nós temos o Instituto CD dele Corrêa e o Tribunal, o funcionário do Tribunal de Contas gosta muito do seu órgão. Eu acho que essa independência política, esse caminho à margem das questões ideológicas e o apreço em cuidar das contas do país faz com que crie-se um espírito de corpo e motive muito o funcionário do Tribunal de Contas. Nós temos um planejamento até 2030, o ISC faz contínuos cursos preparatórios de aprimoramento dos nossos quadros. Então, quando você perguntou o que é que nós esperávamos da gestão da ministra Ana, será uma gestão competentíssima porque ela será, vamos dizer assim, ela terá na sua equipe quadros que conhecem profundamente o Tribunal de Contas e estão preparados para esse futuro que você falou agora. Presidente José Múcio, pelos meus cálculos, o senhor está completando aí aproximadamente 40 anos de vida pública, mais ou menos. Rapaz, sabe o que você pode fazer? Quanto eu descobri com essa pandemia que eu tenho um passado enorme e estou cuidando do que resta. Mas é mais ou menos isso, 40 anos que eu comecei em 76 como vice-prefeito, depois prefeito, secretário de Estado do Estado no governo Roberto Magalhães, depois secretário de Planejamento da Capital. É mais ou menos isso, estou com 72 anos de idade, é capaz de ser mais um pouquinho, viu, Fernando? Mas é por aí. É verdade. O senhor recentemente me disse, quando nos encontramos, que gostaria de terminar essa sua fase no TCU, descansar um pouco, estudar, talvez passar, talvez, quem sabe, até um período no exterior. Quais são os seus planos depois de deixar o TCU? O período no exterior, o vírus acabou. Então, esse plano parou. Eu, a primeira propósito foi sair do tribunal. Em março, eu comecei, quando nós fomos para casa, eu digo que esse vírus fez com que nós deixássemos de conviver com as pessoas, mas fomos obrigados a conviver com nós próprios. Esse convívio que todos tiveram, de certa forma, analisando o seu passado, avaliando o seu presente. Muitas famílias se fortificaram, muitas famílias se replanejaram, muitas pessoas criaram novos planos. Aí, por abril, maio, eu raciocinei que eu teria ainda, quando terminasse a presidência, teria mais dois anos e sete meses à frente do tribunal, sabendo o que ia fazer, fazendo o que já fazia, esperando que alguém chegasse e me dissesse que eu havia completado 75 anos e precisava ir para casa. Então, eu resolvi dizer, bom, em vez de esses próximos dois anos e sete meses, eu ser o que já sei, o que você, eu vou dar esses dois anos e sete meses a sonhar, viver com os filhos, com os netos, procurar os amigos de faculdade, da juventude, que a política não tira esses afetos de perto e nós ficamos intertidos ou preocupados com mandatos ou com interesses políticos. Então, eu vou atrás dos meus afetos, vou devolver aos filhos o tempo que tirei deles, via os netos, para chegar até aqui e vou fazer o que gosto de fazer, que é sonhar acordado. O senhor foi citado algumas vezes por integrantes do governo e, sobretudo, pelo presidente Jair Bolsonaro, que sempre diz que gostaria muito de tê-lo na equipe dele, dentro do governo dele. Fernando, essa hipótese está afastada? Fernando, eu não ia conseguir provar a você, que me conhece há tantos anos, que eu não fiz tudo isso por isso, não é? Uma determinada revista me telefonou dizendo que tinha certeza que eu estava saindo porque eu estava acertado para ir para uma embaixada ou estava acertado para ir trabalhar no governo. E eu disse, olha, faça o seguinte, me aguarde lá para dezembro, janeiro, fevereiro. Se isso se materializar, você publica essa matéria. Se não, você me deve uma satisfação. Eu ia desmanchar na idade que estou, eu ia criar um arranhão no meu currículo. Eu não tenho um projeto absolutamente nenhum, nenhum. Vou me dar o direito de, ao sair daqui, poder ter projeto, poder sonhar, poder frequentar. Mas não há nenhum projeto de trabalhar em política, com política. Eu estou numa fase confortável que já posso dar conselho, de maneira que os bons é por conta da experiência. Os maus, você pode até me acusar de sintoma de senilidade. Mas é uma época boa de se conversar e dar conselho. Deixe-me aproveitar da sua experiência política. O senhor é presidente do TCU, está aí há alguns anos. Mas antes teve cinco mandatos de deputado federal, foi ministro de Estado. E eu queria ouvi-lo sobre o Brasil político. Depois da vitória do presidente Jair Bolsonaro, o mandato dele chegou à metade agora. E teve momentos em que uma parte da sociedade, uma parcela da imprensa, julgou que era muito dramático o período pelo qual passava o Brasil. E haveria uma disrupção na democracia, que haveria uma crise institucional. O senhor, com a sua experiência durante esses últimos dois anos, observando o governo Bolsonaro, há de fato, em algum momento, risco de ruptura ou não? Eu acho a nossa democracia absolutamente consolidada. E acho que não há estímulos para as rupturas, porque nós estamos, a nossa economia está numa situação como nunca houve. Eu acho que a Constituição de 88 nos criou um problema gravíssimo, que foi o poder que deu ao Legislativo demais, com responsabilidade de menos. E responsabilidade que deu demais ao Executivo, com poder de menos. Nós criamos uma Constituição para um parlamentarismo, para que o Congresso tivesse muito poder, mas as responsabilidades da efetivação do que os parlamentares desejavam, também fosse de responsabilidade do Parlamento. Mas isso não aconteceu. O presidente da República tem muito pouco poder, em função do poder que tem o Legislativo. Evidentemente, eu acho que houve muita falta de diálogo, vontade de sentar na mesa, condução política, e é para isso que existe a política. E a democracia se fundamenta, vamos dizer assim, na eficácia, na robustez dos três poderes. Mas precisa que haja equilíbrio, que se linkem. O presidente Jair Bolsonaro, ele é fruto da vontade popular. É fruto também da indignação popular. Naquele dia em que ele foi eleito, e ele não disse, nem prometeu nada, porque ele estava doente, estava no UTI, ele teve notoriedade também por conta da agressão que sofreu, mas se elegeu sem responsabilidade de apresentar um plano. E as pessoas votaram nele com um plano de derrotar a outra parte. Às vezes as pessoas vêm me cobrar, eu digo, olha, mas ele não prometeu. E a fragilidade desses momentos de dificuldade que nós estamos vivendo, acrescido pelos problemas da economia, e ainda mais com robustez das nossas diferenças regionais, que cada dia se acentuam, é que ninguém pode cobrar nada. Eu sou daqueles que torço pelos eleitos. O prefeito que eu apoio não se elegeu, mas eu tenho que torcer para ele cuidar da rua, da violência, da limpeza, vamos dizer assim, daqueles que estão abandonados ao longo da rua. O governador eu posso não gostar, mas eu preciso que ele faça uma boa gestão. Essa história do torcer contra é negócio para clube de futebol, isso é negócio para concurso, mas não somos de responsabilidade da democracia você torcer para alguém que foi escolhido se sair mal. Eu torço que o governo acerte, acho que falta aí um viés político, alguém que faça meia culpa, que procure as pessoas, precisa-se parar de procurar quem não votou, quem era do partido de oposição, e os eleitos terem o entendimento que, ao serem eleitos, são eleitos para administrar os vitoriosos e os derrotados. Mas na sua avaliação, durante esses dois anos de administração de Jair Bolsonaro, não houve em nenhum momento, portanto, estou entendendo isso, em nenhum momento um risco de ruptura ao fim da democracia no Brasil. Não, eu acho até que nós provocamos, exercitamos, mas não efetivamos. Acho que a posição das Forças Armadas foi uma posição sempre responsável, porque muitas vezes foram provocadas, alguém querendo falar por elas, mas sem falar por elas. Acho que o Supremo teve, assim, uma posição de muitas responsabilidades. E, no fim, quando todos sentiram que nós podíamos ter ali uma ruptura, o senso de responsabilidade baixou em todo mundo e nós voltamos à normalidade. Nesses últimos meses, na verdade, ao longo do ano de 2020, foi notório que o presidente Jair Bolsonaro, estou querendo aproveitar aqui da sua experiência política, foi notório que ele procurou mais partidos, ele jogar com aqueles que antigamente ele chamava de velha política, porque é possível e necessário para um presidente da República negociar e falar no plano político. O senhor acha que consolidou que os próximos dois anos do presidente Bolsonaro serão, por conta dessa nova atitude ou estratégia dele, menos arestosos entre Planalto e Congresso? Eu não sei se era Shakespeare que dizia que você estabelece uma liderança pelo temor, pelas ideias ou pelo medo. Essas alianças são sempre, você conhece as alianças, eu gosto das alianças em torno de um programa. Eu estou me juntando a Fernando Rodrigues, porque gosto das ideias dele, nós temos um plano e os caminhos para que nós consigamos atingir esses planos, nós vamos trilhar juntos. Eu não posso apenas dizer, olha, eu vou me juntar a Fernando, mas para quê? E por conta de quê? E quais são os nossos planos? Como não houve nenhum pacto antes da eleição, precisa ser cuidado com esses pactos pós-eleição, é só em nome da governabilidade ou em nome de, vamos dizer assim, é em nome de quê esse plano? Eu estou me juntando com o partido ABC, em nome de quê? Será que ao me juntar não estou me agregando à velha política ou as coisas são feitas de forma individual? Acho que isso ainda não foi definitivamente esclarecido para a sociedade. Na sua ação, que quadro político vai emergir nos próximos dois anos em termos de forças que sejam capazes de amalgamar grandes parcelas do eleitado para disputar a presidência da República lá em 2022? No momento, eu acho tudo muito cedo. Vai depender muito do desaguar dessa crise, vai depender muito, vamos dizer assim, desses planos, dessa eleição da Câmara. Eu acho que o governo, e eu já disse isso, perdeu uma grande oportunidade com esse vírus, fazer um grande pacto de governabilidade. No Enem, pelos que pensam igual ao governo, eu posso procurar você, porque nós temos um inimigo comum. O vírus não tinha filiação partidária, não era ideia de nenhum partido, era um inimigo coletivo do Brasil, não, do mundo inteiro. Nós podíamos nos juntar. Tem um lamento até porque o governo gastou muito, mas não soube dar. Você pode me dar um presente, uma gravata, uma garrafa de vinho, mas você pode sacudir em mim a garrafa de vinho ou a gravata que vai tirar o efeito do seu gesto. Eu acho que faltou nessa crise, o governo fez a parte mais difícil, ele colocou muito dinheiro nos estados, nos municípios, mas isso não chegou. Ninguém noticiou isso, ninguém disse que isso foi feito em nome de alguma coisa. Faltou isto quando a pandemia chegou, como está faltando agora na discussão da questão da vacina. Não sei se nós estamos mais preocupados na vacina em si ou com quem é o interlocutor da vacina A, B ou C, quem está propagando. Isso é uma coisa que eu acho que, diante dessa crise, é uma discussão pretérita, é uma discussão que pode ficar à margem. Então, nós temos tido, ao longo dessa crise, oportunidades políticas de juntar esse Brasil, porque só teremos eleições daqui a dois anos. Os anos efetivos de trabalho dos governos executivos são os primeiros, é o primeiro, que é o pós-eleição, o segundo é um ano político, tem eleições municipais, e é o terceiro. Nós estamos desaguando no terceiro ano e eu tomara que os governos federal e estaduais aproveitem disso ao máximo, porque no outro ano, em 2022, nós já vamos estar falando em sucessão do presidente da República e dos governadores. é quando os discursos ficam mais afeitos a arrumar seguidores de que a quem tem a resposta para as perguntas que nós precisamos. Agora, presidente José Múcio Monteiro, ao mencionar essa conjuntura atual, esse debate todo politizado sobre comprar, aplicar vacina contra o coronavírus, Há dois planos que o senhor diz quando fala da necessidade de o governo federal liderar uma grande aliança nacional para tentar superar mais essa fase no combate à pandemia. Por outro lado, é notório que no Palácio do Planalto, político Jair Bolsonaro, que enxerga no governador de São Paulo, João Doria, um grande adversário político e vice-versa. Então, enquanto a maioria da população pensa na saúde, no bem-estar, na vacina, é quase que inevitável que os políticos possam pensar nisso tudo, mas também olhar lá o ponto futuro, que é a eleição de 2022. Como é possível para um governante conseguir desvincular esse aspecto eleitoral político? ele pode querer fazer bem para o país, mas ele precisa ser eleito para isso e tem que conjugar essas duas necessidades. Como é possível separar? Fernando, o eleitor hoje com o nível de informação, com o celular, todos têm, tem muito mais discernimento do que eu tinha na minha juventude, que a nossa informação era precária ou atingia muito pouca gente, né? Quantos são os leitores de um jornal hoje, né? Os veículos de comunicação hoje se multiplicaram, é o celular, são as redes sociais, todo mundo tem acesso ao computador. Eu acho que a sabedoria do eleitor hoje é uma coisa absoluta e que eles vão saber se é parar quem está usando esse vírus em procura. a procura de dar uma solução ou quem está procurando tirar proveito disso, servir-se do vírus, né? Eu acho que a sociedade brasileira quer uma solução, nós estamos em casa presos, eu não vejo filhos, não vejo os netos, você não deve ver alguns amigos, alguns parentes, seus irmãos, e tem gente discutindo quem é um inventor disso, quem é um inventor daquilo. pode aguardar que em 2022 nós vamos ter quem tire proveito disso sem estar em cena agora. Acho até que esse desgaste da vacina, essa briga pelo... A nossa briga hoje não é mais ideológica, né? Eu acho que essa briga ideológica esteve mais latente há um ano atrás, hoje com o coronavírus ela tornou-se uma... de interesse, vamos dizer assim, pela solução da saúde, mas acho que o eleitor vai saber separar isso muitíssimo bem e não sei se todos os protagonistas de agora estarão em 2022. Na sua avaliação, os dois protagonistas dessa altercação política grande sobre vacina, João Doria, governador de São Paulo do PSD e Bolsonaro, que no momento está sem partido, teve um dos dois que acertou mais ou errou menos? Não sei, Fernando. Eu acho que houve muita precipitação. Sou capaz até de dizer que tirou-se menos vantagens, mais desvantagens. Cada um acho que tirou mais desvantagens. Acho que politizou-se demais isso. nós poderíamos ter resolvido a questão da vacina de forma política, com P maiúsculo, como a sociedade e o eleitor esperam. E depois, cada um ia para as suas trincheiras para brigar por um projeto de futuro. Acho que essa história pode ser mal contada em 2022. E quem não soube se conduzir agora, ou não soubesse conduzir agora, vai ter mais satisfação a prestar, mais contas a prestar de benefícios apresentados do que prestou. Olhando ainda o cenário político, o Brasil tem mais de 30 partidos. Neste momento, já está em vigor uma regra muito civilizatória que o Congresso aprovou há não muito tempo, que primeiro proibiu as ligações para eleições proporcionais. Ou seja, os partidos não podem mais estar juntos para eleger vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Além disso, há uma regra de desempenho com um percentual mínimo de votos para deputado federal para que tenham amplo acesso a tempo de TV, fundo partidário e outros benefícios. Na sua avaliação, essa regra toda vai estar em vigor ao longo dos anos e estará completa só em 2030. O quadro partidário vai ser enxugado, vai ficar mais racional? O senhor considera positivo se isso acontecer? Em resumo, qual é a sua previsão para o quadro partidário para os próximos anos? Quando eu era deputado, eu tinha um padre em Pernambuco que votava em mim num determinado município. e ele era do PCdoB. É um partido que agnóstico, que não acredita em Deus e o padre na missa, vamos dizer assim, dizia que existia o céu, existia Deus e quando nós estávamos discutindo política, ele era do PCdoB. Eu acho que esse quadro vai dar clareza ideológica, vai juntar, as pessoas vão se juntarem, vamos dizer assim, por ideais. Existem países no mundo que para você poder esse filial num partido, você preenche o formulário para poder dizer, olha, você pode vir para cá porque pensa igual a nós ou você não pode vir para cá porque você não pensa igual a nós. Na realidade, nós temos no Brasil agremiações eleitorais. Você, com essa possibilidade de coligação, você vai para os partidos pensando em se eleger porque você é do partido e sequer conhece o que o partido defende. São pouquíssimos os deputados que conhecem os estatutos do seu partido, deputados e senadores. Isso vai dar clareza ideológica. O que é que nós precisamos e que eu me preocupo? Nós precisamos ser vigilantes com relação a que no meio do caminho alguém se sinta prejudicado e desmanche isto que foi construído com muito boa intenção. Essa questão da próxima eleição às vezes macula o seu nível de responsabilidade. Você defende coisas que dão voto e defende menos coisas que você pensa. Você quer se eleger. A preocupação com a próxima eleição às vezes está muito acima do que o seu compromisso com a sociedade e com as próximas gerações por construir um país justo. Esse Brasil é um Brasil profundamente injusto. Nós temos de comum nesse país e eu disse no meu discurso hoje apenas quatro coisas, Fernando. A língua, a bandeira, o hino e a constituição. Nem os pobres desse país são os mesmos. Um pobre do Nordeste quando consegue chegar no Sul continua pobre mas muda de classe social. Nós temos pobres diferentes, climas diferentes, vocações diferentes, destinos diferentes. Estados Unidos é uma potência porque tem, pode-se dizer, 50 países com 50 constituições independentes. A Constituição de 88 nos juntou sem conhecer as nossas realidades. Será que é o mesmo crime você derrubar uma árvore no Amazonas ou derrubar uma árvore no aterro do Flamengo? Será que é o mesmo crime? Nós precisávamos rediscutir esse país. O Nordeste é muito pobre mas nós temos uma economia que se aproxima do Chile. Então são essas realidades fiscais econômicas são as nossas vocações, as nossas perspectivas, os nossos incentivos que são absolutamente diferentes. Isso vem do império. O português queria sim, pode faltar dinheiro em todo canto, menos no palácio, na corte. E nós ficamos com regiões pagando tributo, regiões cobrando tributo, regiões que poderiam se emancipar. Então o que eu quero dizer é o seguinte, para terminar, enquanto nós não nos preocuparmos com esses cinco Brasis absolutamente diferentes que existem aqui, todas as nossas injustiças serão preservadas. Castro Alves não é Rui Barbosa num discurso de Paranifo no Largo de São Francisco e São Paulo em 1920, a frase mais importante do discurso dele foi assim, justiça é tratar de forma desigual os desiguais. A Constituição diz que nós devemos combater as nossas desigualdades, mas não diz como, nem cria parâmetros para combater as nossas desigualdades, nem cria sanções para o governo que não procura corrigir. Você se candidatar governador hoje no Estado do Nordeste, eu brinco muito dizendo, olha, nós estamos tão pobres que deveria assumir quem perdesse. Ó, você perdeu, assuma o governo, porque é administrar a folha de pagamento, é administrar pessoal, porque ninguém tem perspectiva de crescer sozinho. O senhor, Alonso Monteiro, que no governo atual, no governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, há uma compreensão sobre tudo isso que o senhor acaba de dizer? eu não sei. Eu considero, eu conheço o presidente Bolsonaro desde 1991, nós começamos juntos. Seria injusto se eu dissesse que ele é um homem que não é bem intencionado. Ele é um homem bem intencionado. Ele quer consertar, ele quer corrigir essas injustiças, mas na democracia os caminhos não são como na física, o mais curto é um ponto, o caminho mais curto entre os pontos é uma reta. Na democracia você tem que negociar muito, às vezes, para conseguir coisas que estão ao seu pensar próximas, mas na prática bem distantes. Presidente José Múcio, o senhor recentemente ficou com Covid-19. Já está recuperado, como eu sei. O que o senhor diz aos nossos internautas que nos acompanham aqui no Poder 360 sobre como foi o processo, qual a dificuldade de recuperação e como o senhor está hoje de saúde? Primeiro, eu quero que os seus internautas saibam do carinho que tive de sua parte durante esse período que passei. Isso tem que se tornar público, embora meus filhos já saibam. É uma doença dificílima que eu me perdoe, acho que poucos ou quase ninguém conhece a sua real história. Ele não avisa quando chega, as pessoas estão começando a pesquisar e a conhecê-lo depois de algumas vidas serem perdidas, não é? Ontem mesmo eu perdi um grande amigo, antes de ontem eu perdi outro, ontem perdi um amigo e hoje a mãe desse amigo faleceu. São muitas dores instaladas em muitos lares, é por isso que eu falo nessa questão de procurar a vacina para devolver a felicidade, devolver o abraço, devolver o afeto. É uma doença perigosíssima, porque o período mais perigoso entre o oitavo e o décimo quarto foi quando eu fui hospitalizado, passei onze dias, quase doze dias no hospital. Em determinado momento pensei que ia morrer, cheguei a conversar com os filhos sobre isso, mas graças a Deus estou conversando aqui com você, mas fiquei com, senti pela primeira vez que poderia passar por uma coisa pior. É uma, a coisa, cada um tem uma bula, cada médico tem um protocolo, você tem que acreditar em alguém, tomou cloroquina, tomou ivermectina, tomou, e no final eu tenho um auxiliar aqui do meu gabinete de tribunal que ficou doente na mesma semana que eu, não teve absolutamente nada. Ou seja, o vírus tem um comportamento diferente em cada indivíduo. Então, eu digo sempre, aos primeiros sintomas vá fazer exame. Não espere que vai dar outro sintoma, estou sentindo, pode ser gripe, não fico pensando que é gripe, não fico pensando vá fazer exame. É melhor que você faça dois exames por semana e os dois em denegativo de que você subestime a doença e quando você chegar lá ele já esteja instalado. Muito bem, fico feliz aí com a sua recuperação e gostaria de agradecer muito pela confiança e pelo privilégio de tê-lo aqui no Poder 360 entrevista, falando com todos os nossos internautas que nos acompanham aqui. Muito obrigado por sua entrevista. Quero que fique também a minha admiração e bem querer. Obrigado.